Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, vamos viver um déjà vu aqui nesse vídeo? Pra quem não sabe o que é déjà vu, é mais ou menos quando você pega a máquina do tempo e volta pra uma situação que você já viveu, ou pelo menos tem essa impressão, né? De, cara, isso aqui eu já vivi, e esse vídeo é de um tema que a gente não viviu uma, duas, três vezes não, a gente viveu várias, que é em relação ao desprezo e desconhecimento de várias áreas em relação ao Atlético. De torcidas rivais, eu não tô falando de torcida rival do Curitiba, a do Grêmio, a do Inter, que são rivais mais próximos, Tô falando nacionalmente, existe um desprezo muito grande em relação ao Atlético depois que o Atlético conseguiu se classificar pra semifinal da Copa do Brasil, né? É até interessante esse fato, porque a gente tá falando de um time que conseguiu um feito que nem Inter, nem Grêmio, nem Cruzeiro, nem Palmeiras, nem Corinthians, nem Santos, nem São Paulo, nem, porra, sei lá quais times conseguiram, que é chegar na semifinal, né? Que só Galo, Flamengo e Fortaleza conseguiram junto com o Atlético, e a gente tá falando de um time também que é semifinalista da Copa Sul-Americana. Você tem três times que conseguiram esses dois feitos, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Mineiro na primeira prateleira do futebol brasileiro, que acaba sendo quase inalcançável pelos outros clubes. Os dois têm a companhia do Palmeiras nessa primeira prateleira. E existe esse desprezo das outras torcidas, né? Mesmo com os nossos feitos na temporada. E também existe o desprezo da mídia, que já é habitual. A mídia, em geral, ela tem uma dificuldade de reconhecer o Atlético, que é um negócio até um pouquinho assustador. Acho que tem a ver com a administração, o Mário Celso Petralha, né? É uma administração que não deixa barato pras principais mídias, tanto na questão dos direitos de transmissão, mas também na maneira que ele lida com o clube. É um clube muito fechado pra imprensa, é um clube muito difícil de apurar notícia. Então, acho que isso acaba gerando uma certa antipatia, porque é o único motivo, sabe? Um dos poucos jornalistas que eu vi exaltando o feito que o Atlético conseguiu, que foi o Rodrigo Capello, né? Falando da boa administração, do bom momento que o clube vive, ele foi muito achincalhado. E eu fiquei pensando assim, cara. Fiquei pensando de verdade. Qual o motivo disso? Por que o pessoal fica assim, tentando menosprezar o Atlético? O Atlético é um clube que tá fora do eixo. E o que significa estar fora do eixo no futebol brasileiro? Primeiro de tudo, significa ter menos grã. Segundo de tudo, significa ter menos acompanhamento da mídia, sabe? Então, uma coisa tá muito ligada à outra, né? Quanto menos em evidência você tá, menos condições de outros patrocinadores você tem. E mesmo assim, mesmo tendo menos grana, mesmo tendo menos condições de novas receitas, o Atlético, ele se sobressai na montagem do time, sabe? É um time forte. Vocês podem falar qualquer coisa em relação ao elenco do Atlético, mas é um time forte. É um time que recebeu muito investimento. E a gente tá falando de um dos maiores superávites do futebol brasileiro, não tendo nenhum patrocinador mais, sabe? Como é, por exemplo, a Crefisa, como é o Corinthians, que tem uma camisa pesadíssima quando o assunto é o valor da camisa, né? Os patrocinadores, sabe? Então, o Atlético não tem esse apoio. O Atlético não tem um mecenas como o Atlético Mineiro, sabe? O que o Atlético tem? Organização, trabalho, um método muito firme, que às vezes é questionado pela sua própria torcida, sabe? Às vezes a própria torcida do Atlético, ela questiona como o Petralha administra o futebol, como o Petralha leva a capacidade de investimento do clube, né? Mesmo o clube investindo bastante. Então, existem mais dificuldades nos percalços, tanto de Fortaleza, né? A gente precisa também exaltar o bom trabalho do Fortaleza, quanto do Atlético em relação a Flamengo e Atlético Mineiro. Então, não deixem esse discurso de desvalorizar o feito do clube como uma verdade absoluta. Não. A gente conseguiu algo muito grande. Chegar em duas semifinais gigantes na temporada já é uma temporada extremamente acima da média. Pergunta se o torcedor do Fluminense não queria estar vivendo o que a gente está vivendo. Torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo, do São Paulo, sabe? São Paulo, Santos. Só tem o Campeonato Brasileiro até o final agora. A briga dos caras é outra, sabe? A briga dos caras vai ser basicamente se manter e tentar qualquer classificação sul-americana. A gente está nessa situação semelhante ali no Campeonato Brasileiro, mas existem duas frentes muito fortes que o Atlético conseguiu chegar, né? Então, a gente está falando de um time que se notabiliza cada vez mais como um time de chegada. Desde 2013, só três times têm mais participações em semifinal de Copa do Brasil que o próprio Atlético, que são Cruzeiro e Grêmio, dois times extremamente culpeiros, mas a gente está vendo o preço dos elencos anteriores que vem sendo cobrado agora. Cruzeiro numa crise institucional muito grande, o Grêmio entrando nessa crise institucional também. E você tem o Flamengo, que eu acho que é um clube incomparável hoje dentro do cenário econômico e técnico no futebol brasileiro, né? Então, você vê o Atlético se notabilizando não exclusivamente nessa temporada. A gente vê o Atlético sendo estabilizado nesse cenário de estar brigando entre as principais competições e nas principais posições há muito tempo, sabe? Então, acho que isso incomoda um pouquinho, sabia? Vou ser bem sincero com vocês, acho que isso incomoda. Que é esse invasor que está aqui. Porque o Atlético não é o bonitinho que nem o Fortaleza. O Fortaleza, como eu imagino que vai se consolidar no cenário nacional, ele vai sentir isso mais para frente. Ele não é mais o fofinho, não é mais a campanha legal do timezinho que se menospreza. É o time que vai eliminar o seu time temporada atrás de temporada. Sabe? Da mesma maneira que 2019 deixou os favoritos para trás, agora a torcida do Santos que está putinha, os caras vão pegando raiva porque a gente não entende. Ué, mas me juraram que os 12 grandes eram os times que iam predominar no futebol brasileiro. A gente precisa falar sobre essa nova ordem. A gente precisa falar sobre os fatores chaves que levam o time a estar nessa posição de sucesso que o Atlético novamente está dentro da temporada do futebol brasileiro. Sabe? E como se chega, não é só o fato de se chegar. É como se chega, como se estabiliza. Sabe? É como se consegue jogadores jovens extremamente talentosos. Eu vejo muitas torcidas aí, por exemplo, com inveja do senhor Abner Vinicius. Eu vejo muitas torcidas aí perguntando quem é esse Teranj, sabe? Quem é esse Bisoli? Quem é esse Nicão? Os caras ainda não entenderam que a nossa maneira de fazer futebol, graças a Deus, é diferente dos outros. Nosso método de tomar decisões, graças a Deus, é diferente dos outros. Por isso que eu falo com vários torcedores do Atlético aqui nas lives. Minha gente, calma. Calma, calma, calma. O Atlético sabe o que está fazendo da maneira Atlético. E a maneira Atlético, ela deveria ser mais valorizada no futebol brasileiro. Porque é uma maneira muito eficiente. Sabe? A gente vê ali o Fortaleza fazendo uma grande campanha essa temporada. A gente já viu o Ceará em alguns momentos se sobressaindo. Bahia em alguns momentos se sobressaindo. Goiás em alguns momentos se sobressaindo. Mas ninguém conseguiu ameaçar tanto o G12, que eu acho que nem existe mais, como o próprio Atlético, sabe? Então, no final das contas, eles vão disfarçar o discurso como menos preso. Ah, o time do Atlético é ruim, o time do Atlético não está jogando nada. E a realidade é, não está jogando nada mesmo. Mas, cara, se tem um negócio que eu aprendi, é não duvidar do Atlético, sabe? Se eles querem duvidar, vai servir só de combustível para o Furacão. O Atlético está em duas semifinais porque tem muita capacidade de jogar copo. Sabe jogar copo. Sabe controlar uma partida de 180 minutos. Não é algo esporádico. Não é algo que sai pela colatra. É algo que tem início, tem meio e tem fim, sabe? Da mesma maneira que a gente conseguiu reverter contra a LDU, que é mais forte que vários clubes brasileiros, que deu muito trabalho para esse Flamengo que a gente vai enfrentar. Da mesma maneira que a gente se classificou contra o Santos, se classificou contra o Atlético Uniense, que deixou outros grandes para trás. Sabe? Então, pode ter certeza. Quem fala mal da gente, na grande maioria, queria estar no nosso lugar. Quem fala mal do Atlético, na maioria das vezes, queria estar numa posição que o Atlético conseguiu estar de maneira mais simples. Mas não de maneira menos trabalhosa. Mas não de maneira menos efetiva. Uma palavra que eu acho que o Atlético nunca deveria abandonar é trabalho. Sabe? É trabalho, é consciência, é coerência das limitações e das qualidades. A gente sabe as nossas limitações. A gente sabe que a gente não tem uma boa série de bola. A gente sabe que a nossa defesa virou uma defesa frágil. A gente sabe que faltam alguns jogadores mais decisivos no nosso último terço, como a gente tinha, por exemplo, o Vitinho. Mas a gente sabe o que um Terence pode entregar. A gente sabe o que um Abner, que um Micão, que um Thiago Heleno, que um Santos pode entregar. A gente não deixa de ter muita qualidade. E o Atlético, ele consta que mudou de patamar. Estou até pensando, para formular essa frase bem, quando ele é sustentável. O que é ser um time sustentável? É muito importante a gente deixar isso muito claro. O Atlético, provavelmente, assim como perder o Vitinho, em algum momento vai perder o Abner. Em algum momento vai perder o Nicão, a tendência é que perca. Em algum momento o Terence pode sair. Em algum momento os jogadores mais importantes podem rumar para outras equipes. Da mesma maneira que a gente vê um Léo Pereira no Flamengo, um Rony no Palmeiras, um Veiga no Palmeiras, um Pablo no São Paulo. Mas a roda gira. A roda está sempre girando. Sabe? Em algum momento vai ser Jajá, em outro momento vai ser Reinaldo, em outro momento vai ser Jader, em outro momento vai ser Juninho, em outro momento vai ser João Pedro Reginaldo. Sabe? A roda gira. A roda gira. E é muito difícil a roda girar de maneira tão eficiente. Sabe? Porque o Atlético teve 2018, o Atlético teve 2019, o Atlético teve 2020, que foi um primeiro semestre muito ruim, mas o segundo já foi muito bom. E 2021 volta a chegar, volta a competir, volta a ter que ir melhor. Então se você for pegar, por exemplo, um Fluminense. Tem um 2020 barra 2021 muito bom, mas um 2021 o restante já é mais abaixo. E qual foi o último ano que o Fluminense brigou? Sabe? O Santos, que teve o grande Santos do Sampaoli e depois chegou na final da Libertadores, agora já dá uma queda considerável. O Corinthians já tem um tempo que não chega tanto. Então, cara, constância, trabalho. E pode até existir uma falta de credibilidade, sabe? Mas que seja do lado deles. Que a gente sabe o que a gente faz, quem acompanha o clube sabe da maneira séria que o clube trabalha. E, cara, aquela velha história. O jogo é jogado e o Lambari já foi pescado. Agora que vem o Flamengo e a gente vai tentar ver o que dá pra fazer. Não tô falando em nenhum momento que a gente é favorito contra o Flamengo. Não é isso que eu quero dizer. Mas o Atlético não é esse timeaco que tão falando, não. Nesse pobre coitado que tão falando mesmo. Beijo. 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 Beijo.